Galerinha, boa noite. Agora eu vou preparar o pescoço de peru da discórdia. É, Denise? Vou preparar. É, Denise. Resolvi tirar você pra me resenhar hoje, né? Então vamos, gente, fazer o preparo aqui. Tirei a mão da frente, trouxe o tripé, safadeza da minha parte. Vou colocar esse paninho aqui debaixo de uma franelinha pra segurar melhor. Então vamos lá. A panela já está aqui. A panela tá ok. O pescoço tá ok. Agora só falta a Rosinha fazer o pratinho. Ou seja, a panela tá ok. O tempero tá ok. O pescoço tá ok. Só falta a Denise pra ver. Dá o xilique. Denise, meu amor. Olha aqui. Olha o tempero. Todo temperadinho. Com salsa, coentro, pimentão vermelho, pimentão verde, cebola, alho. Tá tudo ok. Aqui, Denise. Ó, Denise. Tá alho e cebola. Tá bom, Denise? Isso aqui é um temperinho verde que caiu uma folhinha de coentro e eu deixei, tá bom? Então, tá aqui, Denise. Denise, eu vou preparar pra você o pescoço de peru com banho de porco, que é mais saudável, tá bom? Poderia ser com azeite, mas eu vou preparar com banho de porco. Gente, não esquecendo que eu estou preparando o pescoço de peru para Denise Berlute, tá bom? Não é pra vocês, não. Pode ficar aí querendo que não é. Volta agora, tá bom? Tô indo, galera. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. Aqui, ó. Bona de porco, viu, Denise, que é mais saudável. Peguei uma colher de pau. Eu podia pegar também. A espátula. Ô, Denise, vou desligar a máquina pra não fazer barulho pra você, tá bom? Eu vou pegar a banha com a espátula, tá bom, Denise? Lembrando que eu estou preparando esse pescoço de peru especialmente para a Denise, tá bom? Ela que veio tão educadamente hoje de manhã, nos meus comentários, tão amada, tão meiga, que eu resolvi hoje dedicar os meus vídeos tantinho pra Denise. Denise Berluti, tu tá famosa, hein? Ah, Denise, esse look aqui, ó. Ó, Denise, deixa eu te mostrar. Tá vendo aqui? É uma calça leg, tipo corino, tá bom? Tá vendo aí? Aqui, gente, é o balde de roupa, porque eu tô lavando roupa agora à noite. E essa blusa aqui fresquinha, ó, Denise. Gostosinha, tá vendo aí? Eu comprei num bazar. Lavei, orei nela. Coloquei um amaciante. A calça eu não vou dormir com ela, tá bom? Porque ela é muito justinha no corpo, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, linda, ó? Ela é muito justinha e eu não vou dormir com ela. Mas a blusinha eu vou colocar um shortinho de pijama ou uma calça de pijama e eu vou dormir com ela, tá bom, Denise? É que você gostou tanto dos meus look. Agora, Denise, eu vou colocar lá a cebola, tá bom? Com alho. Ó, tá vendo, Denise? Chegou lá? Fazer barulho. O nome dela é Denise. Ela veio aqui no meu canal. Ela adorou o pescoço de peru. Por isso hoje o conteúdo. O meu pescoço é pra Denise. O meu pescoço de peru. Agora, Denise, eu vou deixar dar uma bem refogadinha. Pra dar aquela murchadinha na cebola e no alho, igual deu no seu comentário hoje. Deixa eu deixar murchar. Aí, quando murchar, eu vou pegar aqui o colorau. Falaram que eu vou pedir maridinho pra comprar colorau, porque tá acabando. Maridinho, 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 comprar colorau. Aí. 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 Aí, Denise, eu gostei tanto do seu comentário hoje. Tanto, Denise. Que eu falei tanto de tu hoje. Se tu tivesse canal, tu tava bombando. É. Hoje, eu dei... Toda a minha dedicação dos meus vídeos hoje foi pra Denise. Gente, pena que a Denise não tem canal, né? Pra Denise Berlute aí, né? Ganhar um tanto de gente lá no canal dela pra conhecer ela. Aí, eu coloquei o colorau. Vou deixar dar uma do ladinho e vou aqui lavar minha mão. Viu, Denise? Vou lavar a mão. Lava a mão, uma mão, lava a outra. Lava uma, lava a outra. Mais ou menos assim. Aí, lavei a minha mão. Vou secar aqui no meu paninho, que eu deixo aqui pra secar a mão. E vou colocando. Olha, Denise. Que lindo. Ah. Denise, mas tá com cheiro. Lembrando, Denise, que é pro almoço de amanhã, tá bom, Denise? Como você me chamou de trabalhadeira, né? De guerreira, que eu não sou mau caráter, né? Só que é o contrário. Eu já tô preparando o jantar pra amanhã, pra deixar pro almoço, tá bom? Então, as crianças não quiseram, não vão querer jantar, porque comeram lasanha. Teve lasanha no almoço. Aí, eu tô tão mau caráter, né? A Denise não falou isso, não, gente. Ela não falou lá no meu vídeo, lá, não, de ontem, né? Mostrando as compras, não. Ela falou que eu sou muito trabalhadeira. Só que não, né? Então, como a Denise falou que eu não sou mau caráter, né? Que eu sou trabalhadeira, né? Que eu sou guerreira. Aí, eu resolvi hoje fazer o percoço de peru, que a Denise gostou tanto lá, pra ela hoje. Tô dedicando o meu vídeo, os meus vídeos hoje todos pra Denise. Agora, eu vou tampar, deixar bem refogadinho, deixar refogar, né? E depois, quando tiver bem refogadinho, né? Aí, com o próprio bafo dele, bafo! Beira da moda é quem fala, bafo! Beira da moda. Aí, eu vou colocar e tampar, mas sem a pressão, viu, gente? É só pra... Ele... É... Tipo, abafar, né? E soltar a própria água dele, pra dar tipo a cozinhada. Depois, eu coloco a pressão. Agora, galera, enquanto o pescoço de peru da Denise, né? É pescoço de peru a Denise, né? Tudo apropriado, viu, Denise? Nada de falta de higiene. Olha, o paninho, tá bom? É coloridinho, é dessa cor mesmo, tá bom? Vou colocar aqui. E agora, né? Eu vou preparar o arroz, né? Vou deixar o arroz pré-cozido pra amanhã. Agora, aqui, ó. Ó, Denise, tudo bem limpinho, ó. Panela limpinha. Denise, meu amor! Resolvi preparar o pescoço de peru hoje, tá bom? Em homenagem a você. Preparei pro almoço de amanhã, ó. Pescoço de peru, olha. Olha aí, tá vendo? Fiz aqui o pescoço de peru. Especialmente, né? Dedicado aí a Denise. Denise, ó, pra você, ó. Tá vendo? Temperinho verde. Voltei a jogar mais um temperinho verde, olha. Olha, Denise. Eu nem ia preparar hoje, né? Ia preparar amanhã. Mas aí, eu resolvi preparar hoje à noite pra deixar pro almoço da manhã. Denise, especialmente pra você, tá bom? Pescoço de peru, a Denise. Olha aí. E preparei também pra amanhã, Denise, olha. Tá vendo aqui? Macarrão. Que macarrão, Rose Franco? É arroz com cenoura. Coentro e salsa, ó. Ó, que delícia. Tudo a Denise. Especialmente pra ela, né? Já que ela adora aí pescoço de peru. Ela fez uns comentários tão maravilhosos pra mim, né? Que eu resolvi fazer pra você, Denise, ó. Degusta daí, tá bom? Que eu vou degustar daqui. Nossa, Denise. Sei que você vai ficar muito feliz, tá bom? Que eu fiz aqui esse prato, né? Acompanhado, né? De arroz aí com cenoura, coentro e salsa, né? Esse pescoço de peru que você adora. Então, hoje os meus vídeos foram todos dedicados a você, Denise, tá bom? Pena que você não tem canal, né, Denise? Pra... O pessoal ir lá conhecer seu canal, tá bom? Vou tampar aqui, ó, pra você ver, tá bom? Ah, e é inox original, viu, ó? Quer ver? Ah, a bicha é pesada, né? Aquela inox lá aqui, não. Foi meu marido que me deu. E essa daqui é de tampa de vidro, tá vendo aí? Eu comprei com meu dinheiro e paguei com meu dinheiro, tá bom, Denise? Ó, um brinde pra você. Eu tava tomando água, tá bom? E bom apetite, tá bom, Denise? Que eu vou ter um bom apetite aqui. Fui. Beijo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até amanhã. Com essa gostosura aqui, ó. Ai, que delícia. Vou ter que colocar mais um temperinho, Denise. Ai, Denise. Vou colocar mais um temperinho. Pra amanhã, amanhã ser bem assim. É... Lá o tempero, sabe? Aquele temperinho. De salsa e coentro, assim. Nossa, glamour. Boa noite! Fui, galera!